Bora Bora, bora, bora Pilota essa porra, pilota essa porra Se não depois pro pneu vai dar bigode ainda Você não sabe pilotar não? Não, sei não Pega o P1, pega o P1 Mas não tem roupa aqui dentro dessa casa não? Pra nós já fazer a cena? Vamos ver se tem dinheiro 7 mil tem, tá suave Esse cara aqui não vai ganhar comida porque eu não vou deixar Ah, tá louco Safe, manobra demais Manobra demais, 360 Eu nunca vi P1 da França fazendo isso aqui Boa barra, é isso ai caralho, ensina ai pra eles Filho do raridade não sabe pilotar um carro, isso que é foda Filho do raridade sendo o que? Feito de otário No P1 Tchau 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 Tchau